São Paulo São São Paulo São oito milhões de habitantes De todo canto e nação Que se agridem cortesmente Correndo a todo vapor E amando com todo ódio Se odeiam com todo amor São oito milhões de habitantes Aglomerada solidão Por mil chaminés e carros Gazeados a prestação Porém com todo defeito Te carrego no meu peito São São Paulo São São Paulo São São Paulo Meu amor Salvai-nos por caridade Pecadoras invadiram Todo o centro da cidade Armadas de rouge e batom Dando vivas ao bom humor Um atentado contra o pudor A família protegida O palavrão reprimido Um pregador que condena Uma bomba por quinzena Porém com todo defeito Te carrego no meu peito Te carrego no meu peito São São Paulo Santo Antônio Santo Antônio Santo Antônio foi demitido E os ministros de cupido Armados da eletrônica Casam pela TV Crescem flores de concreto Céu aberto Me vem ver Em Brasília é verandeiro No Rio é banho de mar O país todo de férias Aqui é só trabalhar Porém com todo defeito Te carrego no meu peito São São Paulo São São Paulo Amém. Amém.